Olá Olá sejam bem vindos ao canal games fixe eu sou o Manuel 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 é o cara português fala muito rápido tem que falar um bocadinho mais devagar a ver se vocês me percebem desde mais queria agradecer a vocês todos o carinho especialmente aí a a nossa inscrita Jean Félix muito obrigado pelo vídeo gostei bastante é sempre bom alguém lembrar-se de nós é sempre bom essa é uma recompensa boa o YouTube tem de bom é isso e as pessoas lembrarem-se de nós este já foi vendido vamos ver como é que está mostrei por aqui à venda e é sempre bom a gente a gente ser lembrada e eu gostei muito e eu gostei muito dela se ter lembrado do meu aniversário é muito bom que eu até me emocionei um bocadinho isso não se devia dizer mas mas pronto mas é verdade vai como eu estava a dizer até me emocionei um bocadinho não se deve dizer estas coisas mas a pessoa tem coração não é ninguém é de pedra gostei muito obrigado Jean Félix não se esqueçam vou deixar o link aí na descrição do vídeo posso lá inscrever no canal dela eu vou deixar no final do vídeo o canal dela para quem quiser subscrever agradecer ela é show de bola 5 estrelas ou chubaca 5 estrelas cara bem vamos que vamos isso aqui é um joguinho que eu não tenho muito tempo infelizmente infelizmente o meu tempo é sempre curto está ele Cristiano Ronaldo 15 milhões vale mais do Cristiano Ronaldo que o resto de equipa toda mas pronto isto é mesmo assim agora vamos que vamos vamos aqui está a menos 400 gastei de dinheiro toda como joga Cristiano Ronaldo agora olha isto é a nossa equipa Cacilhas Montoya Kimpembe é que é este Jaquielca Pietersen Mimamimo cada nome Cahil Lanzini Soriano o Lazar e o Ronaldo é grande equipa sim senhora Vianéopo Vianéopo é o Slavia de Praga é pa estes nem vou pronunciar os nomes que isto aqui é tudo tudo os nomes bons a dizer não é então agora vamos que vamos vem uma alguinha alguinha, 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 show de bola agora vamos lá vamos sim nós está Cristiano, Cristiano Cristiano, 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 Cristiano ainda nem começou, já estou a ganhar um zero, ah grande Cristiano shot de bola cara é Cristiano, é Cristiano pá Cristiano, Cristiano, queres ver, queres ver e é goooool Cristiano ah pá, assim não dá pá, assim estou sempre a gritar a gol não pode ser, não pode ser, Cristiano, Cristiano, calma-te lá um bocadinho vai Cristiano, sim, não pode ser não pode ser, ah calmou, calmou Cristiano, calmou, 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 calmou que vai Cristiano, queres ver, queres ver, queres ver, queres ver, ah grande defesa ah grande defesa do guarda-redes senhoras vamos conseguir um atribuir, ah este quente este quente é que não pá isso, isso boa boa, passa para o Cristiano, passa para o Cristiano, Cristiano BOLA Cristiano Ronaldo, olha para isto espetáculo, show de bola um act-trick aos 15 minutos de jogo isto não é para todos, é só para quem pode é só para quem pode há grande a Cristiano Ronaldo, sim senhor valeu os 15 milhões valeu os 15, e para o gajo é tão rápido que ainda consigo apanhar a bola com o gajo está para frente, está para frente, está o Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo vai Cristiano Ronaldo oposto oposto que casaco agora tem o Cristiano, oposto e vai Cristiano, Cristiano vai, 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 vai vou ficar roco e fiz o GOOOOOOOOOOOL do Cristiano Ronaldo e já vão 4 Jesus o homem está endiabrado Cristiano Ronaldo está endiabrado olha para saber a falta é vermelho direto vai, 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 passa, passa vai, 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 vai ah Põe a bola, 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 isso, ah, se não, se não, se não, pá, vamos que vamos, tá, que está, Cristiano Ronaldo, ah, era uma ginga joga do Caneco, eh, e, Sacciano, goool, ah, é golo, é golo. É golo do Cristiano, mais um, é uns 40 minutos, 40 minutos, e já vamos aqui com um resultado bem dilatado, quero ver, ah, quando que é, agora é mesmo a acabar, é mesmo a acabar o primeiro tempo, era show de bola, estou gostando do Cristiano, Estive a juntar, durante duas épocas de dinheiro para comprar o Cristiano, é, 15 milhões, mas consegui marcar 5 gols na primeira parte, isto não é para todos, isto não é para todos, Vamos ver se consigo marcar mais 5 na segunda, vamos, Cristiano, 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 oh, oh, vamos, 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 golo, que golo, golo do Cristiano Ronaldo, 6 golos do Cristiano Ronaldo, duplo, ec-trick, vamos tentar o triple ec-trick, esse é aquele show de bola, um triple ec-trick era show de bola, 6 golos do Cristiano Ronaldo, massacre, o título deste vídeo vai ser o massacre do Cristiano Ronaldo, vai ser o massacre, gol, gol, Cristiano Ronaldo, show de bola, 7, e já vão 7, 7 a 0, sim senhoras, caguei na tareia, uxa de Deus, eu não saía de casa já com uma tareia destas, uix, 7 a 0 é muita fruta, apanha a bola aí, apanha a bola aí, isso, 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 passa lá para frente, para o Cristiano, isso Cristiano, 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 ah, já me lesionou o Cristiano, ah, não me lesionou o Cristiano Ronaldo, por amor da senhora, é falta o quê, falta de jeito, ah, e eles não deixam passar a bola para o Cristiano Ronaldo, já estão com medo, já estão com medo pessoal, a gente não desiste, a gente não desiste, vai lá pessoal, vai lá, 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 passa para o Cristiano, passa para o Cristiano, passa para o Cristiano, ah, porra, ah, porra, ah, mais um, mais um, mais um, só 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 mais um, é, pás, esta coisa está difícil, está difícil, está difícil, anda lá, mais um, vai Cristiano, vai Cristiano, vai Cristiano, vai Cristiano, vai Cristiano, Cristiano, ah, não conseguimos, não conseguimos, não conseguimos, não conseguimos, mesmo assim é um massacre, isso é um massacre, ah porra, vai lá crescendo, vai lá crescendo, vai lá crescendo, vai lá crescendo, ahhh, grande defesa, Jesus, caceta zero, vai caceta zero, ahhh, Jesus, ah pás, apás, espero é que tenham gostado do jogo, 27 golos a crescendo Ronaldo, massacre completamente, o título do vídeo vai ser crescendo Ronaldo Massacra, Massacra Flávio de Praga, hahaha, espero que tenham gostado do vídeo, já sabem, está a festa, 7 a 0 na Liga dos Campeões para o Prêmio de Lisboa, show de bala, muito show de bala, 7 a 0 já dão uns troquinhos bons, ou não, tchau. Bem, ele está a querer dizer é que, para ver a conta bancária o mais rápido possível, que senão a coisa vai dar, vai ficar preta para o meu lado, bem, já ganhamos aqui, ganhamos o que é, 344 mil, oh, mil, já não foi mal, já não foi mal, ganhar quase 400 mil, agora vamos fazer aqui estes joguinhos, mas isto eu não vou jogar só ao simular, a ver se eles compram outro médio, que eu tenho ali, que é para ver se eu consigo orientar aqui a minha coisa, transfers, putam transfers, vou pôr este aqui também em transfers, pode ser que ele seja vendido, eu preciso de vender, ganhamos 6 a 2, não, consegui vender, e está, menos 7, menos 7 centímetros, e o que é que faz, ter o Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo ganha muito, agora não tem dinheiro para lhe pagar, já sabe-lhe, o próximo jogo vai ser, vai ser o, o Salzburg contra o Chelsea, isso é que vai ser um jogo show de bola, vou gravar aqui, gravar aqui o nosso Salzburg, salve, salve, está salvado, bem, espero que tenham gostado, não se esqueçam de me dar um like, partilhar o vídeo, visitar os nossos canais de parceiros aí na descrição, aí do lado direito estão os canais em destaque, e não se esqueçam de subscrever aí o canal da nossa amiga Jean Félix, que ela é show de bola, não é show de bola, show de bola, inscrevam-se lá, vê-se, ela chega aos 100 inscritos, depois aos 500, depois aos 1000 e por aí afora, e o céu é o limite, já sabem, beijinhos e abraços, fui! Legendas por TIAGO ANDERSON